Agora em 2023, infelizmente com menos de 70 mil reais nem dá pra pensar em carro zero. Com menos de 60 então, olha nem nas melhores promoções. Mas galera, nessa faixa de valor no mercado de usados e de seminovos, a gente ainda tem excelentes opções, veículos que pouco desvalorizam, muito mais completos do que um carro zero de entrada, e o melhor, opções econômicas, confiáveis e com seguro bem barato. E hoje eu trago pra vocês mais uma vez aqui no nosso canal, esse que é o Honda City EX, do ano 2014, com câmbio automático. E bom galera, bora colocar a câmera na cabeça, porque hoje é dia de test drives. Vamos dar um rolê nesse carro e passar a sensação pra quem ainda não teve oportunidade de andar. Câmera já na cabeça, Honda City EX, do ano 2014 e com 124 mil quilômetros rodados. Um carro muito novo, que vocês já conferiram na videoanálise que eu soltei no começo dessa semana. Inclusive, se você não viu, o comentário fixado aí está com o link do vídeo pra você assistir. É só entrar na aba comentários, vai ser o primeiro, é um comentário meu. E está ali o link do vídeo. Galera, vamos começar agora esse que vai ser o test drive, pegando uma estrada pra ver qual que é o real desempenho desse motor 1.5 da Honda, com esse câmbio de 5 velocidades. Pisei tudo pra entrar na estrada. 90, 100, 110, 120. Vamos parar por aqui, porque ali na frente tem radar. Mas já foi um teste que deu pra vocês verem. A retomada, a força de retomada desse motor. Mesmo com 116 cavalos de potência, se não me engano, ele anda muito bem. Porque aqui a gente tem a tecnologia Ivetec, que prioriza o torque em baixa, e que inclusive faz com que esse carro seja um pouco mais girador do que o normal, né? Ele bate ali quase 7 mil RPM, e torna desse câmbio longo aqui, uma flecha. O carro vai muito bem. Vamos falar um pouco também sobre a história do City. Esse daqui, inclusive, que é a primeira geração do veículo. Aqui no Brasil, a gente conhece como City de primeira geração, mas esse carro, ele já era sucesso fora do Brasil. E lá, era, por exemplo, na Europa, no Japão. Essa daqui é a quinta geração do modelo, que chegou aqui como primeira em 2009, oferecendo as coisas mais legais do Civic. Então, vendeu demais. O consumidor médio adotou o City, né? Que custava menos e parecia com o Civic em design. Trazia aí alguns opcionais em comum com o Civic, que era um carro mais caro, tá? Algumas atualizações sobre esse carro, que eu não informei vocês durante a videoanálise, acabou passando batido. Esse veículo está com pneus Bridgestone Turanza, que são os que saem originais nele. E são pneus meia-vida, estão longe de acabarem, vão durar aí uns 20 mil quilômetros ainda. Porém, não sei se vai dar para notar, eu achei um pouquinho barulhento, não está no padrão da minha loja, então eu já encomendei quatro pneus novos, porém de outra marca, mais novos, que em breve serão instalados. E se você comprar esse carro antes, depois você volta na loja para instalar, ou aguarde um pouquinho. Ou seja, meio da semana já está pronto, né? Tinha alguns detalhinhos, martelinho de ouro, que já está agendado para fazer no começo da semana que vem, e isso aí foi informado no vídeo. Porque o vídeo, para não chegar com atraso, eu faço no carro mais necessário, no caso polimento, higienização, para poder filmar, e deixo os pormenores para fazer depois, tá? Galera, entrando aqui na cidade, já dá para notar, né? O quanto esse carro tem os acabamentos silenciosos, é um painel simples, porém bem feito. A gente tem bons arremates e bons materiais. A versão EX traz bancos em couro, né? Nesse ano. Temos acabamentos, inclusive, em camurça, igual o Civic SI, ó, aqui na porta é camurça, aqui no meio é camurça. Interessantíssimo, né? O Honda City, quando ele chegou aqui no Brasil, lá em 2009, a gente não tinha muitos veículos sedãs compactos, né? Dessa linhagem um pouco mais cara, essa linhagem premium, igual a gente tem hoje em dia. Temos o Virtus, temos o Onix Plus, e ele pegou uma lacuna no mercado, onde a gente só tinha veículos hatches, né? A gente tinha hatches premium e poucos sedãs premium, e esse carro vendeu demais, porque, como eu já disse, a Honda foi muito esperta com o City. A gente que gosta de carro, e quer um Civic, o cara quer um Civic, ele não vai levar um City. Mas o consumidor normal, que troca de carro a cada dois anos, vai na concessionária, conhece um novo modelo, às vezes não é tão antenado quanto a gente em categoria, não liga tanto para certas coisas. E, de fato, quem está certo é esse povo. Na hora de andar aqui, na hora de andar num Civic, você pega usado, a diferença não é nem tão grande. Se o City for mais novinho, é até mais gostoso de andar. Mas, o que a Honda explorou aqui que fez muito sucesso? O Civic, quando a oitava geração chegando no Brasil, ali, no finalzinho de 2006, como modelo 2007, parou tudo, foi um choque. Aquele carro ali era mais bonito do que BMW Série 5, veículos que custam, hoje, mais de R$ 500 mil, zero. Era muito bonito. E a Honda aproveitou do mesmo design. Era uma identidade visual da marca, na época, que se apelidava pela Honda de design flecha, a frente bem baixa. E o City, trouxe esse design, sem falar que aqui, no interior, assim como o Fit, o Fit, para quem não sabe disso, ele não deixa de ser um City Sedan, porém, é um pouco menos equipado, em alguns aspectos, e também zero, representava um carro um pouco mais barato, mas dá para chamar de irmãos, assim como o Fit, ele traz o volante do Honda Civic, esse daqui, que é um volante multifuncional, nessa versão, com piloto automático, esse câmbio de 5 velocidades, muito honesto, além de ser uma caixa, extremamente confiável, que não dá problema, responde muito bem, a gente tem o modo S, que a gente não costumava ver, em carros dessa época, por exemplo, os Toyotas, demoraram um tempo a mais, para ter isso, a gente tem aqui, aletas de trocas de marchas, manuais, atrás do volante, famoso pedal shifter, e que funciona mesmo como um câmbio manual, se você acelerar tudo, e não trocar de marcha, o carro corta de giro, isso é legal, o City tinha várias dessas coisas do Civic, vários opcionais, que são relevantes, direção elétrica, foi um dos pioneiros da categoria, a trazer a direção elétrica, o ar condicionado digital, nas versões intermediárias, e por isso que vendeu tanto, ele oferecia muita coisa do Civic, custando menos, e tinha uma proposta ainda mais familiar, como assim Bruno, familiar, na linha Honda, a gente tinha o Honda CR-V, e o Honda Accord, com essa proposta familiar, mas é um veículo caríssimo, que ainda são caríssimos, são carros que, hoje em dia, custam mais de 330 mil reais, zero quilômetro, se não me engano, acho que o Accord, os dois, acho que a Honda, nem disponibiliza mais zero no Brasil, tanto a CR-V quanto o Accord, isso eu não tenho certeza, vocês vão me dizendo no comentário, eu particularmente, aqui na minha cidade, eu não vejo, os modelos mais novos, muito menos sem placa, mas ou seja, a proposta familiar, ficava lá em cima, em questão de valor, e o Civic Bruno? O Civic, na nona e na décima geração, ele continuava sendo, um sedã médio familiar, e de esportividade, com exceção da versão SE, a gente tinha apenas o design, o carro ia de frente com o Corolla, mas quando a oitava geração chegou, era um veículo que tinha uma suspensão esportiva, mesmo não sendo um carro esportivo, a suspensão do Civic era dura, o porta-malas era pequeno, tinha 340 litros, 343, isso não é nada, isso é porta-malas, um Etios tem 300 litros, que é um carro hatch muito menor, e o City resolveu essas coisas, a suspensão aqui é bem mais macia, o porta-malas é muito maior, são 507 litros, inclusive quando esse carinha chegou, ele liderou o ranking de maior porta-malas da categoria, e só o Etios Sedan, anos depois, que chegou em 2009, o Etios em 2013, que bateu essa litragem ali, com 530 litros, e coisas que fizeram desse carro, uma opção mais familiar, mais racional até do que um Civic, custando menos, e tendo a mesma confiabilidade, mais economia, com um motor que não deixava desejar, então não deu outra, vendeu demais, e com isso, a gente teve um veículo, que assim como qualquer Honda, e qualquer Toyota, pouco desvaloriza, a gente comentou, no vídeo desse carro, que é um carro caro, que não compraria por conta disso, mas todo carro que é velho, e é caro, ele é caro, porque ele não desvaloriza, você vai comprar um Fit, você vai comprar um City, você vai comprar um Corolla, um CR-V, uma RAV4, ou seja, RAV4, você vai comprar, daqui um ano, dois anos, nesse cenário que a gente vive hoje, pós pandemia, a tabela FIP vai variar muito pouco, isso se variar, se baixar alguma coisa, e geralmente, quando baixa pouquinho, o valor de mercado não muda, então é um veículo que pouco desvaloriza, isso é um ponto positivo, outro dos destaques para esse carro, ele tinha computador de bordo, ele tem, está aqui até hoje, mas eu digo, em relação ao seu lançamento, é um computador de bordo mais simples, a gente tem aqui as principais informações apenas, que são autonomia, consumo médio, consumo instantâneo, são quatro ao total, mas como eu costumo dizer, são só as que a gente usa, você pega um Jeep Compass, tem 30 informações, a gente só usa essas quatro, uma útil que surgiu nos tempos modernos, é a pressão do pneu, mas que também, quando o carro não tem, não faz falta nenhuma, então ele é muito necessário, ele tem o que precisa, com uma dose de confiabilidade, um custo barato de seguro, assim como todo Honda, como todo Toyota, aqui na minha região, interior, isso aqui a gente não põe na régua, mas quando eu converso com um cliente da loja de São Paulo, a maioria dos carros que eu vendo para São Paulo, é Honda ou Toyota, e aí eu comecei a ter essa percepção, o Corolla Cross, carro de 160 mil reais, que entrou na loja recente, está comigo inclusive, por enquanto, está anunciado, valor 157 mil, o ex-proprietário pagava, dois mil e pouquinho de seguro, ele foi cotar um tracker, de 80 mil reais, carro bem mais barato, ficou mais de 5 mil, comecei a ter essa percepção, e esse interesse, nessas marcas japonesas, e começar a mostrar no vídeo para vocês, que o seguro também é interessante, então, bom galera, esse vídeo vai finalizando por aqui, foi um vídeo mais rápido, para não deixar vocês sem test drive, e se você gostou, deixa o seu joinha, isso ajuda demais o criador de conteúdo, é a total diferença entre eu fazer vídeo, e não fazer mais, é que as pessoas reajam positivamente a eles, dando o joinha, digo até aqui, não sabe o que comentar, comenta alguma coisa, coloca aí, ficou top, que eu vou saber que você viu o vídeo até o final, e vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, muito agradecido, e galera, esse carro está disponível por 56 mil e 500 reais, você encontra anúncio dele em nosso site, que é rodrigualtomoveis.com, e está na descrição desse vídeo, a vídeo análise, como eu já disse, fixada no comentário principal, link ali para vocês assistirem, e telefone de contato, ambos na descrição, são telefones fixos, que você pode ligar em horário comercial, das 8 às 6, e o whatsapp, DDD1935623577, esse aí fala diretamente comigo em qualquer horário, horário comercial de prontidão, fora dele, manda mensagem também, que eu respondo vocês, então, é isso aí, chegamos na loja, e aqui eu me despeço, galera, um abraço para vocês, e aí, Obrigado.